Proteger crianças e adolescentes no período da formação escolar contra a famosa brincadeira sem graça, os apelidos pejorativos que aborrecem e até fazem sofrer. Essa é a missão da Lei 14.811, que institui medidas de proteção às vítimas e na conscientização sobre essas práticas. É por meio da Lei 14.811, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nas escolas ou ambientes semelhantes, que o combate ao bullying e ao bullying virtual é abordado. Trazendo avanços na proteção das vítimas e na conscientização sobre essas práticas, a lei entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2024. Aqui no bairro Santa Rita, nessa escola, os alunos trabalham o bullying como atividade pedagógica, como forma de conscientização às ofensas. Nós temos visto sobre os tipos de intimidação, nós temos visto o que elas causam para as pessoas, os adolescentes, os jovens, e que tem ficado pior nos últimos anos. E você acha importante falar sobre isso na escola? Com certeza. Começar a educação sobre esse tipo de coisa agora, para que não fique pior no futuro. Conscientizar os pais e responsáveis sobre o bullying com as crianças nas escolas hoje em dia. Porque muitas crianças na escola, em outros lugares, sofrem bullying e ficam com vergonha de contar para os pais responsáveis. Então é bom conscientizar os adultos. Nosso projeto tem como objetivo, na verdade, todo início de ano aqui na nossa escola, é realizado esse projeto sobre o bullying. Para conscientizar tanto os alunos que já foram nossos, como os alunos também que estão chegando na nossa escola nesse ano. É feito de forma construtiva em todas as aulas, especialmente em aulas de português, como a prática da redação, aula de artes e, principalmente, ensino religioso. E os alunos têm apoiado e aceitado bastante essa ideia e têm trabalhado juntamente conosco, assim como os pais também. Segundo a nova lei, os exemplos mais comuns de bullying são o físico, compreendendo agressões físicas, como socos e empurrões. O bullying verbal, praticado por meio de insultos, xingamentos e humilhações verbais. Ou o bullying social, por meio dos relacionamentos pessoais. E ainda o bullying virtual, conhecido como o cyberbullying, que costuma ocorrer por meio de mensagens ameaçadoras ou difamatórias, através das redes sociais. Segundo a coordenadora pedagógica, a escola é um lugar de encontro entre as diferenças dos alunos. Um bom lugar para o tema ser abordado. Foi criada uma lei 11.841, que agora o cyberbullying e o bullying são leis passíveis, são crimes passíveis de pena. Então, a partir de agora, o bullying e o cyberbullying não são temas somente tratados como um simples tema na escola. Eles são realmente agora leis e foram prorrogadas. Essa professora de português introduziu o tema nas aulas de redação. Ela conta que consegue ver o resultado das atividades no relacionamento dos alunos. Nós disponibilizamos o tema na aula de redação. Apesar de trabalhar também ortografia, nós trabalhamos sobre o que é o bullying com os alunos. Depois, eles fazem uma redação e nós tivemos até essa semana, para finalizar esse projeto, um advogado falando sobre o assunto. E depois, nós concluímos com os cartazes, para poder ver o que os alunos realmente aprenderam com esse tema bullying. E aí E aí E aí